Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. A situação do país no início desta crise era, como o Sr. Deputado referiu, e eu também tinha feito referência a isso na minha intervenção inicial, de um crescimento robusto, que na verdade tinha vindo a permitir ao país em sucessivos anos a convergência para a média da União Europeia, e uma bastante significativa alteração da nossa estrutura produtiva, num contexto que estava obviamente muito ligado também ao mercado único e à nossa especialização económica, que no contexto económico normal estava associado e estará no futuro associado a um grau de sustentabilidade muito diferente daquele que o país tinha no momento de enfrentar as duas crises anteriores. E isso é algo que nós devemos sempre ter em mente e retirar daí algumas das nossas fontes de resistência para o momento da abertura que se pretende ser, quanto antes, em condições de segurança, como é evidente. E essa capacidade que o país tinha nesse momento tem-se, em meu entender, refletido na capacidade que também temos e temos tido de responder a esta crise. Eu relembro, e há pouco não foquei neste ponto, na resposta ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, mas logo no primeiro momento de resposta a esta crise, numa decisão do Conselho de Ministros de 13 de março, foi colocado, creio que é o ponto 15 de uma das RCMs que foram aprovadas nessa reunião, uma diretriz de aceleração dos pagamentos a fornecedores, que contou, obviamente, com uma ação, desde logo, também, ao nível do Ministério das Finanças, na forma como os fundos disponíveis foram sendo libertados para as diferentes entidades. Eu gostava, já agora, de sublinhar que, também nesse particular, nós, em fevereiro, terminámos uma fase muito importante de eliminação dos pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde, que teve uma redução muito significativa no final do ano passado e no início deste ano, com o objetivo de, no final de fevereiro, termos esses pagamentos em atraso virtualmente eliminados e esse foi também um bom ponto de partida para esta extraordinária dificuldade que encontramos, entretanto. Mas temos que ir reagindo às dificuldades como elas nos vão sendo colocadas. E a verdade é que, quando eu, mais uma vez na intervenção inicial, faço, ou fiz o apelo a que esta situação exige e compela todos a estar muito atentos e muito atuantes na forma como reagimos e utilizamos os instrumentos disponíveis, aquilo que me fala e que me pergunta em relação à questão das linhas de crédito e à ação, neste caso, do Banco de Portugal, é exatamente nesse sentido que eu me queria também referir, é um exemplo dessa situação. E é evidente que nós vamos tendo algum eco de situações que, porventura, possam corresponder a situações concretas e que possam estar a funcionar menos bem neste particular e nós esperamos do Banco de Portugal e de todas as entidades de supervisão, em primeira linha seguramente do sistema bancário, só porque eu estou a focalizar nas linhas de crédito como me perguntou, mas isto pode ser usado em todas as outras áreas, nós temos que ter de facto um nível de exigência com a implementação destas medidas que é muito elevado, dir-se-á que é sempre elevado, mas eu diria, neste caso, Sr. Deputado, que tem que ser muito mais elevado do que aquilo que normalmente poderíamos considerar. E, portanto, quer ao nível da supervisão comportamental, em relação, por exemplo, a saber se as linhas de crédito são utilizadas para novo crédito ou para reestruturação de crédito, está proibido no contexto da aprovação que foi feita na Comissão Europeia e na linha de crédito, nas linhas de crédito que foram lançadas, garantidas pelo Estado, esse tipo de atuação, assim como ao nível das taxas de juros cobradas. Nós não podemos descansar em cima das medidas que foram aprovadas, elas têm que de facto chegar às empresas e às famílias, mas têm que chegar nas condições e àquelas empresas e àquelas famílias que foram objeto de cada uma dessas medidas. E elas são muito abrangentes, muito abrangentes. É evidente que podemos sempre olhar e considerar que há melhoramentos a fazer ou algumas áreas em que isso não aconteceu. Mas também temos que ter consciência de que há um conjunto de agentes económicos que, pela sua relação tradicional, quer com o sistema de proteção social, quer com as suas contribuições para esse sistema de proteção social, quer do ponto de vista fiscal, que têm natureza e características muito específicas e que, objetivamente, não podem neste momento ser totalmente comparadas, como eu muitas vezes já usei aqui nesta Assembleia, não podemos comparar o que não é comparável, temos que perceber se estamos ou não estamos a chegar a toda a gente na medida do que deveria acontecer. E relembro, muito importante, esta não é uma corrida de 100 metros, isto só é uma corrida de 100 metros até ao momento de reabrir a economia, depois temos aqui uma corrida pelo menos de meio fundo que devemos usar algumas das nossas esforços para que nesse momento também estejamos capazes e todos capacitados de agir. Relembro que noutras crises nem sempre foi assim, não podemos neste momento correr esse risco. Em relação à Europa, as fontes de financiamento, diz-me e muito bem, elas podem existir através, como por exemplo, é o caso da proposta, uma das propostas que está em cima da mesa, que é a proposta francesa, através da emissão de dívida, em veículos próprios para permitir o desfazamento no tempo dos custos com a emissão dessa dívida, que obviamente serão depois suportados responsavelmente por todos os países da Europa, ou através do próximo quadro financeiro plurianual, dentro, um pouco mais dentro desse quadro e, da mesma forma, permitindo uma certa forma de endividamento para fazer face a despesas hoje e depois transpor o seu pagamento para o futuro. Mas é evidente que podemos ser mais imaginativos e tem havido um enorme debate na Europa e noutros fóruns mais internacionais, como por exemplo a OCDE, sobre impostos que possam ter uma natureza europeia. Nós temos que, em momentos, como eu já a referi muitas vezes, este momento em particular é um momento em que os velhos livros da economia nos ensinam muito pouco sobre como reagir. Quem ficar preso às doutrinas passadas e às visões marcadas que, noutros contextos de crises, de dívidas soberanas ou de acrimónias entre países passadas, não fazem parte da resposta neste momento. E, portanto, também aqui a Europa tem que se mostrar inovadora. Aliás, uma das frases-chave do relatório que o Eurogrupo enviou ao Conselho Europeu é precisamente aquela que diz ou que pede soluções inovadoras no ponto de vista do financiamento. E, portanto, quem assim o escreve não estará seguramente a censurar o debate logo à partida, antes pelo contrário. Muito obrigado.